Impeachment sem crime comprovado é um golpe disfarçado. A oposição utiliza de todos os meios para tirar a presidenta Dilma do governo. Inventaram impeachment sem crime de responsabilidade, colocando em risco a democracia. Isso é golpe. E não vamos permitir que essa história se repita. Vamos todos para as ruas, com coragem, para lutar e defender a democracia. B, C do B, o partido com a cara e a coragem do Brasil.